Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo pra pedir duas coisas importantes aqui pra vocês, pra ajudar o canal. A primeira é deixar um like aí no vídeo, aqui embaixo, pra ajudar demais no feedback. E a segunda é se inscrever no canal, que estamos com a meta aí de 200 mil inscritos, fechou? Tamo junto, rapaziada. Espero que curta o conteúdo aí, e é nóis. Fala galera, beleza? Aqui quem fala é o Aliasso. Tô aqui no começo do vídeo, só pra apresentar a vocês o Sesco Fast, mano. Patrocinador fiel aqui do canal. E graças à força de vocês, liberaram mais um dólar pra todo mundo que utilizar o cupom ALIASSO. Caso você queira depositar qualquer coisa e continuar aqui jogando aqui no site, mano, não esqueça de utilizar o cupom ALIASSO e utilize também o link, sempre o link da descrição, fechou? Tamo junto galera, e bora pro vídeo. Tem o apoio mais próximo de Fallen e Shell, que são os jogadores que estão aqui colocados no meio. Mas olha, já vai havendo aqui muita luta, e esta malotada vai causando alguns problemas. Mas olha, Bolts e Fallen conseguem aqui Double Entry. Sim, Double Entry, mas atenção à montagem, já lá vamos. Deco e Noct conseguem meter Bolts e Shell no chão. Pela Smoke, Fer restabelece aqui alguma vantagem para a Imperial. Bem, o Fallen ali assustou-se. O último jogador vem mesmo do túnel, falham-se agora algumas balas, mas à partida Reversive tem aqui uma ronda muito, muito complicada pela frente. E aí está Fallen fecha. Atenção ao centro. Aqui take agressivo à zona do short. E sai entry para o lado de Isouros. E Fer fica aqui numa situação tão complexa. Porque ele tem aqui a mola, ele sobrevive ainda mais tempo do que o que seria esperado. Mas consegue ali uma frag importante. Ele elimina ali o jogador que estava da AWP, se não me engano, ali do lado de Isouros. E agora, mais uma vez, é um 3 para 2. Surpreender a equipa de Isouros. Mas atenção, Meierne aqui perde o duelo com a AWP. Muito bem jogado por parte. Bem, é que Imperial não está a deixar a equipa de Isouros progredir aqui para esta região do mapa. E aí está, Shell já meteu-o no chão. Mas, com isto, perde-se também o homem que estava no carro. Fer, mas Shell a fazer um trabalho impecável até o momento. Mais uma para ele. E a 5ª é para Bolts que trabalha. Pois é, esse, uma que falha aqui no pixel. Eu dizia que estava aqui também um setup a dois jogadores no long. Mas isto aqui é que não pode acontecer. Falha Vini, falha Shell. E agora deixam aqui Fallen numa tarefa muito, muito complicada. E não convém abrir. E a verdade é que abre e já levou ali um tiro. E falha também o flick. Não é um bom início individual para Fallen. Que já falhou aqui alguns tiros. Que não estava a falhar no RMR. Agora, progressão aqui para o site. Por muito pouco. A não ficarem por ali. Porque Reverse e VLU de Joffres estão muito, muito batidos. Conta. Sim. A questão é que não há propriamente muito dinheiro aqui do lado de Imperial. Porque apesar de tudo, as rondas têm sido caras, como sabemos. E olha, mais uma EF agora que cai. E Bolts vai ter mesmo de tentar salvar este M4. Porque pouco ou nada poderá fazer. A equipa de Imperial apostou num W.A.W.P. setup. Aí é bem. Fecho. Ainda assim Shell consegue aqui uma trade. Mas aquela frag. O Fallen não lhe está nada a correr bem. Neste arranco de partida. Não está a ser um início fácil de jogo. Bem, eu acho é que é impossível. Pois o Noct, eu estava a ver até que ponto é que ele aguentava. E se não tinha um AWP, a AWP vem de bordo lá aqui para a equipa de Imperial. E o Vini já roubou a tensão. Pois. E a bomba. Ai. Ai, bem. Bem, já tínhamos visto isto há bocado. Também não era novo, não é? Vão tentar aqui o retake através da porta. Vamos ver o que consegue fazer aqui a equipa de Imperial. Vai jogar na bala Exurs. Estão completamente abertos os jogadores de Exurs. Ali atrás da caixa e no BS. Vamos ver se conseguem ganhar os duelos. Eu não concordo. É com a AWP a jogar em 1. E aqui vendem o fake. Conseguem pelo menos vender o fake. E atenção que vai ser Fallen e Fer para tentar resolver. Fer já encontra aqui a primeira. Dá o desengage. Vai jogar para o elevador. Fallen também consegue a dele ali para a zona das escadas. O que é que o reverse é o que está a fazer? Nem há smokes para passar. É que o problema é este. É que tu gastaste tanto spam para o retake. Para tudo é impossível. Nem sequer vais chegar ao BS a equipa de Exurs. É o que eu estava a dizer. A equipa falha o pleno inicial. Este bom setup defensivo que vamos vendo aqui com 1-2. Ir long aqui era uma... Isto pode ser save aqui para Imperial. Ah, ele tinha play para fazer. Só que é daquelas mesmo de dentro de cerrado. Depois o reverse vai aqui cortar as rotações. Exatamente. E aqui... Há alguma displicência ali naquela defesa do B. Tem de se dizer. Foi esse mérito. E olha, vemos aqui para já nesta ronda uma tentativa de retake. Aqui pelo short, mas é... Aqui... Fer a dominar tudo e todos. No BS, agora com a ajuda de Vini. Bem, o que vai fazendo o Fer nesta ronda? Bem, é um jogador muito diferenciado. A coisa pode complicar aqui para a Exurs. A bomba tem de ser plantada. Aparece a double pick. Meyer mete Shell no chão. E a bomba plantada era tão importante e parece que não vai acontecer para a equipa de Imperial. Meyer na fechar a primeira. Vai fechar a última. E fecha mesmo. Para ludibriar aqui a equipa de Exurs. Tantas vezes vimos a equipa de Imperial fazer isto. Cai um jogador CT e acaba por matar reverse. E visto, desbloqueia completamente o meio B. Mas vão descobrir que estão dois jogadores ainda a defender aquele bomb site. E portanto, porta fechada e problemas para a Imperial. Com TAG, o bom empate está feito. Agora a bomba é impossível. A bomba sair dali se não vier o auxílio praticamente de toda a equipa. E agora tentam isolar aqui os jogadores da entrada. E olha, é mesmo Vini a conseguir surpreender. Ele puxou ali a Molly. Se não estão em erro para auxiliar o seu companheiro de equipa. E atenção que esta ronda pode estar desbloqueada aqui para a equipa de Imperial. Se a bomba rodará. Porque de outra maneira, estou a ver isto muito complicado. O Fallen está a ser puxado. Consegue ganhar aqui o duelo no bom site do B. Mas Bolt a morrer aqui na tentativa de salvar o seu companheiro de equipa. Que tentava progredir com a bomba. A verdade é que as coisas complicam aqui. Vai tentar o pique direto aqui o Deco? Sim. Parece que é essa a tendência. Acaba por não encaixar aqui os tiros. E vamos vendo aqui a procura. O Fallen estava bem posicionado, mas é surpreendido. E Shell no limite. A 21 de HP. E acaba por ser mais do mesmo no fundo. Mas olha, Fallen também consegue a dele. Mas é uma equipa da Imperial totalmente partida ao meio. E Fallen aqui... É velha história. Afinal ele consegue. Porque a smoke ajuda. Mas é o que o Farting diz aqui. Um AWP tem de ter sempre um plano de fuga disponível. Senão fica muito complicado. E olha, troca de um por um agora na zona do meio. E sai a smoke meio B para cortar. E repara, é ótima reação aqui a smoke meio B. Imediatamente ganhar túnel. Isso é... Ao contrário do que Isurs conseguiu fazer. Imperial não consegue lidar com o double AWP setup de Isurs. Está praticamente impossível. E é mais uma... É para se dar à morte. Faltam 20 segundos. Tem de chamar o companheiro de equipa. Ele vem jogando ali e progredindo pelo túnel. Bem, aqui já a picar demais o Noct. E agora o Shell já atento à possibilidade. E olha, excelente. Ronda aqui por parte do Shell. Excelente. Sem das smokes e muita troca de spam. E vamos ver. O Luchov acaba por conseguir um. Mas é a trade de um por um. E está feita. Aqui é a conquista do bombsite B. Isto é praticamente ronda para impedir ele. Não! Olha o Molly a meter o ferro no chão. E agora o retake é. É completamente possível. Atenção que isto desbloqueia aqui a possibilidade de retake. Sai novamente smoke para a porta. O Fallen está de AW no túnel. Consegue a primeira. É sorte. Mas isto complica agora para Fallen. Será que ele vai conseguir levar o segundo jogador? No jogo da movimentação. Quem ganha é mesmo o Reversive. E contact só. Agora é que a bomba é plantada. 2 para 2. Spotado o jogador da janela. Sabem do jogador do túnel. Atenção que a AWP. Shell leva a Reversive. E agora Noct tem de se pôr a andar dali para fora. Porque não há dinheiro para jogar a próxima por parte da equipa de Isouros. Atenção que o Bolt pode cometer aqui uma grande angeneira. Tu queres ver. Eu não acredito. Eu não acredito no que acabei de ver. No momento. Não precisa estar a pensar no dinheiro que ele ia ter a seguir. Que era bom tirar-lhe a AWP. Vamos garantir esta ronda. Não faria mais sentido aqui para a Imperial. E pronto. E agora está-se a fechar o mapa. Exatamente. Joga seguro neste momento. Hipotecam ali uma ronda. Entregam o 14-13. E entregam a economia. Basicamente é isso. Perdem esta ronda. O mapa está completamente perdido. E poderia estar um cenário completamente oposto com Isouros em fora. Contra a duelos porque toda a gente está escondida em Isouros. E o planto sai mesmo ali para a placa. Vamos ver se Fallen vai conseguir. E olha. Dá para um o Vini. A trade é ótima. E atenção que isto assim. Desculpe em qualquer coisa. Atenção que é Xelo a resolver mais uma vez um problema. Que se estava a causar aqui nesta ronda. Bem. E é Vini a fechar. Imperial volta ao jogo. E coloca novamente em reset económico. A equipa de Isouros. Isto é tão arriscado. Olha. Se há um duelo que o Fallen precisava de ganhar. Não ganhou nenhum durante praticamente o... Pelo menos aqui no duelo de AWPs nas entries. Não tinha ganho praticamente nenhum. E o que ele ganha é basicamente o duelo mais importante aqui para fechar praticamente o jogo. Não é? Entrega para a Imperial novamente. Tem de saber jogar com a entry agora. Já aconteceu duas, três vezes a equipa de Imperial não conseguir fechar rondas em que tem a entry para o seu lado. Mas sim, finalmente aqui Fallen a ganhar ali o duelo. A matar Meierne que progredia ali para o lower tunnel. E agora problemas para a Deco aqui no carro. Está spotado. Cai para a fair. Não há dinheiro. Com Tag eu diria que o save é mais do que imediato para a equipa de Isouros. Vamos ver se é essa a decisão que sai, não é? Porque já é aqui um bocado de jogar no desespero. Ainda assim há aqui uma trade de um por um. Reversive consegue a fraga e depois o jogo acaba mesmo por cair. E aqui ferno as invenções, não é? Bem, eu não percebo. Eu não percebo. A equipa de Imperial está aqui a tentar perder a ronda novamente. Vai lá que os duelos agora vão sendo ganhos. E pronto. E a shell a fechar. Mas é tudo muito sofrido. Estavas a jogar contra uma scout. Uma fama, as epistolas. Tudo muito sofrido aqui por parte de Imperial. Toda a gente balanceada aqui para a região do long. Eu não sei como é que o deck vai sair dali. Provavelmente cai agora e aí está. A smoke chega tarde demais. E Imperial vai conseguir, à partida, progredir até ao bombsite. Vamos ver se acontece mesmo. Para já tudo muito telegrafado. Mas se repara, desmobiliza completamente a equipa de Isouros. É, eles... É o vai, não o vai. Isto é problemático. E pode ser mesmo aqui a vitória para a Imperial. Olha, os shell a explodirem juntamente com o Bolts. Mayern ainda consegue aqui uma frag de volta. Vamos ver se ele consegue efetivamente fazer aqui a surpresa. Ou não. Mas olha, é mesmo o Vini que acaba por fechar. E está feito o 16-14. Vamos à trintinha mais uma vez. E parece que querem pôr-nos a ver as rondas todas de CS que houver para jogar. Sim, este Major do Rio, 100% será o melhor da história. E olha, parece que está leve. Vínhamos o notes um bocadinho parado. Eu pensei que a coisa ainda levasse um resetzinho antes de estar ok. Mas a verdade é que, pelo contrário, e a bomba... Bom, a bomba... A ronda vai se desbloqueando aqui por parte de Bolts. Falávamos dele, tinha de crescer. E a verdade é que Bolts está para as duas primeiras. E olha que o T-Side da equipa de Imperial começa da melhor maneira. O pistol está praticamente fechado aqui para Fallen e companhia. Com Bolts em grande, grande destaque. Sim, triple kill para Bolts. Sobra apenas Deco que vai jogando aqui. Completamente cercado, tenho-se de dizer. E acaba mesmo por cair. Duas para Fer, três para Bolts. Resolvem rapidamente este pistol. Uma clean round. Com aqui uma posição fortíssima a nível económico do lado de Imperial. Mas a realidade é que é mesmo Deco a conseguir aqui a entry. Vamos ver se Vini consegue a trade aqui com a sua MAC-10. Que era importante se conseguir. E acaba por escapar com vida. Reverse e VL aí tentando furar. Mas não encontra a bala. E agora, depois, aqui, a deitar tudo a perder Fallen. Inclusive deixa cair a bomba. O B com Deco a dominar a região do short. Isto pode ser um problema para o after plant. E no momento, atenção, agora sim, Bolts consegue a entry para o homem do bobsite. E agora tudo complica para Exurs com o jogador no monstro que já foi ouvido. Não. E a bomba não é plantada. Não porque o reversivo consegue ali uma frega importante. Agora vai ter de ser num um para um. Mas Fer a levar a melhor. E esta ronda é... Ficou-se preciso grandes planos estáticos. Não vimos nada demais. E agora um 4 para 4. Que, à partida, se resolverá ali pela região da banana. Com dois jogadores a tentarem ganhar espaço. É Fallen e Fer que vão tentando avançar e ganhar esse espaço. Mas é Bolts que bala por parte de Bolts aqui no bombsite do B. E olha, é mais um bombsite desbloqueado pelo menino. Que estava a ser o patinho feio naquele da C2. Sem dúvida. E agora Luchov com uma tarefa complicadíssima pela frente. Eia, velho. Eia. Pois. Aqui borraram um bocado a pintura. E vai ter de ser o bomber de serviço. O Fer a tentar fazer aqui alguma coisa acontecer. Ui, mas ele não o ouviu. Pois, vai ter de fazer com o meu. Pedir os fones emprestados à RTP. Porque... É que foi uma correria desmedida ali pela parte do Fer. Não estava de todo a ouvir. Os jogadores da equipa de Isurs. Aqui está mais um bom exemplo. Falha aqui uma bala. E a tentativa de ganhar long. Bom dia aqui, diz o Vini. E está desbloqueada à Ronda. E agora é save. Sim, tem de ser. Têm de guardar aqui... O problema é o que é que eles estão a guardar, não é? Sim. Esta AWP já não interessa a ninguém, vamos embora. Vais buscar ali o servidor do lado. Mas... Vê lá, tu que eu estava a olhar para o desenho da SMG, nem sequer estava a perceber que a SMG era aquela. Acho que era uma MP7 ou uma coisa assim do género. E olha, o problema é se deixou o professor começar a clicar. Sim, tem ali a própria do Inferno, que também é quase a segunda pick da equipa de Imperial. Bem, que bala agora aqui de Luchov. Já lá voltamos. E olha, fecham-se as portas deste bomb site. A Tube tem de morrer aqui de eco e acaba mesmo por morrer para as mãos de Vini. Mas a Ronda já está completamente perdida. Faltam 20 segundos. Bomba! Está a entrada do bomb site, mas a verdade é que o Fer está muito, muito distante. Não há muito a fazer nesta Ronda. No máximo, dano económico, mas nem é isso que o Fer vai à procura. Dizia eu que até o próprio Inferno, que é uma das piques da equipa de Imperial, não está a 100%. A própria 00Nation conseguiu bater a Imperial nesse Inferno com um T-Side. 36 segundos. São 18 que se queimam ali. Portanto, ela vai desaparecer aos 28 segundos para jogar. Aliás, aos 18. Mas Fer, aqui com uma frag importante. É trocada aqui por Meirn. A informação de Meirn já está vendida. Ele é obrigado aqui a recuar para a zona do banco. O Shell com uma frag crucial a mandar Nogt-se para trás. O plant vai ter de sair. Meirn aqui, totalmente fragilizado. Exatamente. Muito boa Ronda. Só que é isto que eu não gosto de ver. É jogar constantemente no limite do tempo. Sim, e o Fer sabe. O Fer vai limpar o ângulo. Já sabemos como é que ele é. Olha a forma como ele vai picar. Bem, é incrível. É incrível o trabalho que o Fer vai fazendo neste mapa. Mecanicamente perfeito. É incrível mesmo. E bem, o deck não consegue matar. Bem, agora complica. Agora complica. 4 para 4. Sai agora o spam para tentar entrar ali no bomb site do A. Mas olha a rotação. E agora... E é muito, muito tempo para matar também o primeiro jogador aqui. Reverse. E as coisas não correm nada, nada bem. Há equipa de Isurs. E olha... É para um lado e para o outro. E aqui é muito perigoso para empregá-lo. Muito perigoso. Vai valendo Boltz. Que real. Ai, 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 ai. É muito no limite. Muito no limite. É bem. Pronto. É aquela ronda de... Pronto. Temos de estar sempre à espera de uma ronda destas, não é? Parece que estou a ver uma corrida de Fórmula 1. Que lhe seja ali facilitada daquele lado. Agora sim vai dando desengage. Ou opta por jogar bem mais atrás. Num ângulo totalmente passivo. Mas olha, Noct se ias pedindo e ele ofereceu. Ora está. Aqui uma frag importante. E 47 segundos para jogar. 45 em breve. Ferd também acaba por cair. E é isto mesmo. Ronda complicada. E ronda elaborada. Complicações para o lado de Imperial. Isto... É daquelas questões que é preciso também ter aquela presença de espírito enquanto Eagle. Que é... Ok. O jogo está neste contexto. É continuar a pisar em cima deles. Continuar a causar problemas. Continuar a causar desconforto. Sai o terceiro para a rotação. Gamble por parte da Isurs. E olha que a Imperial vai literalmente atacar para o bombsite mais fortalecido por parte da Isurs. Vai tentar tirar informação no short. E bem. Trade um por um. E Luchov agora tem que sair dali vivo. Olha, a ganha é perfeita. Mete Fallen a dormir também. 2 para 2 nesta altura. Com o Vini 8 de HP e Fer a ter de carregar esta ronda às costas. Mas não vai conseguir. Nocts. Que não estava a ter impacto. Foi preciso falar. E finalmente a ter o impacto que devia. E é daquelas coisas que... Mas a verdade é que pronto. Ainda assim está aqui um 10-4. Com a possibilidade mesmo de um 10-5. Até porque o Meir não consegue já aqui uma double kill sem qualquer tipo de... Vai jogando aqui com 73 jogadores em direção ao bombsite A. Fer encontra já aqui a primeira. Precisa pelo menos mais uma peculada aos números. Mas Reversive e Meir muito bem aqui na segunda linha defensiva. Precisa de muito, muito mais. De jogar muito, muito mais para conseguir ganhar a Imperial. Atenção a uma movimentação de Deco que é para lá de impressionante. Mas não consegue tirar muito partido disso. Mas agora sim. No click toda a gente vai abaixo por parte da equipa de Imperial. Sim. E foi um bocado aquela fotocópia daquilo que a Imperial também fez no pistol do 1er side. Que foi correr em direção ao bombsite B. Cada vez mais eu vou ficando contente. Porque o pessoal é ficando convencido que isto realmente funciona. Eu já ando a falar desta tática há sei lá quanto tempo. E olha, está feito. Sim, eles deixam para trás o Fer. Que já tem uma posição muito avançada. A Boltz entretanto já consegue a dele. E o Vini vai ser aqui questionado. Mas não encaixa o tiro. Aliás, ele já no RMR sofreu muitos duelos. Assim, desta maneira. Simão que é Evan. E agora muito complicado este retake para a Imperial. Sim. É que a Imperial literalmente está a deixar a Isurs acreditar. Tinha toda a informação da ronda. Demorou muito tempo a chegar a rotação e o auxílio aqui ao bombsite B. Nem spam, nem uma flash colocaram ali para Vini. Poder depois picar o jogador que vinha a puxar ali a rampa para as águas. E atenção, isto aqui, 10-9. As contas começam a complicar para a Imperial que estava a dominar completamente este mapa. Durante muito tempo tivemos Isurs apenas com uma ronda. E portanto, tudo muda de um momento para o outro. E tudo muito complicado agora para a equipa de Imperial. 10-9 no marcador. E pelo short e pela região do monstro. Mas sai smoke defensiva agora por parte de Imperial. Exatamente. E olha aqui, Mayer mais uma vez a abrir com tudo. Vini também perde o duelo. E volta a ser a mesma conversa de sempre. E não pode... E não pode... E aqui é Imperial a jogar Ritek Simulator. As rondas todas. Assim fica complicado. Mas vimos muitas vezes isto no RMR, este bombsite do B a sofrer e continuam os mesmos dois a tentar defender aquele bombsite. Sem dúvida. E repare, é como tu dizes mesmo, eles vão começando aqui a juntar e pode aqui causar algum transtorno mais uma vez. E aqui é um posicionamento muito previsível. Já está cansado, diria até. E agora é via verde para algum lado. Porque a Izuz depois acaba por não hesitar tanto como a Imperial hesita. E pronto. Bols não ganha o duelo. Vale agora Vini e Fallen. Mas a Vini tem que fazer aqui um milagre agora. Não dá para mais. É a ronda de Izuz. No RMR. Acaba por... Também fica para saltar o counter. Mas olha, falando em contra aqui, é ele finalmente faz a adaptação. E já vem tarde. A questão é que já vem tarde. Vamos ver aqui se Vini consegue aqui fazer alguma coisa. Tem o Meier na apenas a 3 de HP. Esta mola não vai ajudar nem um bocadinho. Mas Shell já chegou. Sim, esta ronda muito mais complicada aqui para a equipa de Izuz. Os jogadores estão ali spotados. Shell mete Nocts no chão. Está procurando muito a equipa de Izuz para chegar ao bombsite. Vai passando o tempo. 10 segundos. Sai Reload. E pronto. E assim acaba-se a história. Muito rápido. E agora... Os dois Açores. Pouco ou nada poderiam fazer. Era uma ronda importante. E eu lembrei-me da adaptação que eles fizeram contra os Complexity. Que foi a adaptação que no fundo lhes deu a slot no meio. Não está rigorosamente ninguém. E Bolsa está a levar um autêntico bombardeamento na cara. É obrigado a dar o desengage. Mas olha Fallen mais uma vez. Freg importante. Vai ter aqui mais um cliente na sua loja. E fecha. Vai à procura da terceira. Cercado. E agora vai ter que ir... Não dá uma bala incrível. Meu Deus. E ele com a sua nariz. Entretanto com a sua nariz o Fallen. Meus amigos. Mas olha. Fede já a dar aqui mais uma entry. Mas aí é bem. Cagando a fotografia. Vamos embora. O homem ligou-as. O homem ligou-as. Agora está com tudo. É que basicamente isto foi a win condition também desse jogo contra Complexity. Não foi apenas a adaptação no B. É verdade que a gente foi muito importante. Mas isto... O que Fallen vai fazendo é impressionante. É ronda atrás de ronda agora. É a segunda para ele. Fecha as portas. E agora não hipotequem aqui no B. E olha. Lá está. Bom dia. É um shell. Acaba por forçar até o zero. Exatamente. É tudo naquela capa. O problema é que pelo menos um jogador já caiu. Sim. O Meiron já foi ao tapete. Mais um. Não vai o terceiro porque não calha. Porque ainda por cima são os irmãos metralha que têm ali a correzinha a apontar para aquele lado. E olha. Fallen é para ti. É lá. Pois. Vale o ferro. Vale o ferro que já meteu mais no chão. Vale o ferro. Exato. E olha. O gamble por parte da equipa de Imperial também é muito importante. Eram três homens a defender este bom site do A. Ótimo flanco. E o Vini também já vinha pelas costas. Exatamente. Esta ronda acabou. É importante não perder armas aqui para o lado Imperial porque a economia também não está lá grande coisa. O Falan sabe. Pois. É que gênio. Ele não fez barulho naquele salto. Que pormenor. Incrível. Sim. Pode ser ali eventualmente um dos próximos a dar o salto. Olha. O Vini também vai fazendo a dele. Mas vai demonstrando aqui boas performances. O jogador sólido. Acaba por ser consistente e de alto impacto acima. Mas olha. Situação de 4 para 3. Imperial. Com uma defesa sólida. É certo que perdem. Ferro. Mas respondem com as frags em cima do Mairn e do Deku. Cuidado. Pois. O Falan já levou ali o aviso. Ora. Com licença. Toma lá a smoke daqui que eu pico da pelar. Toma. Uia. Bem. É uma coisa impressionante. É que isto. Pronto. Eu já estou a ver na minha cabeça qual é que é o desenho da play. Estás a ver? Só que o problema é fazer o desenho da play. Na cabeça outra coisa é fazê-la. E sabes que ele tem mais um duelo ganho aqui sem se esforçar muito não é? Sim sim. Aí está. Aí está. E o 15º ponto está praticamente no bolso de Imperial. O mapa que nós estávamos a ver que estava a fugir por entre os dedos. Bem. O que é que ele está a fazer? O que é que o Falan está a fazer? Exatamente. Isto é. É mapa praticamente no bolso. Vai-se rindo o Falan. Olha. Mais uma vez. Já não tem praticamente spam. Só 3 flashes. Pois isto é. Vai sair agora um. Deu uma freq. Estou quase que saia a double kill. Aqui do shell. E agora complica um bocadinho. Ainda assim. Isso parece uma repetição da última ronda do tempo regular do jogo com o gol. Fertinha a ronda na mão. Bem jogado. Encontra a primeira. Tem mais um short. E agora... E já está. Era um milagre. E já está. Vitória de Imperial. 16-12 nesta partida. Eu estava a ver que Imperial não ia conseguir desfazer o nó que ela própria criou neste overpass. Mas a conseguir. A voltar à partida com o Falan em grande. Grande, grande, grande. 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 Obrigado.